Depois da chuva de ontem, viu? Agora é o frio. Mais uma vez, uma frente fria, a gente passa por Mato Grosso do Sul e derruba as temperaturas aqui no estado e aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Este inverno tem sido atípico. Em pleno mês de setembro, chuva e novamente com quedas acentuadas na temperatura em todo Mato Grosso do Sul. E essa frente fria que atua no estado também influenciará em Três Lagoas. E de acordo com o site Climatempo, tem mais previsão de chuva nesta quinta-feira e deve chover até 20 milímetros em Três Lagoas. De acordo com as informações, choveu aqui em Três Lagoas aproximadamente 30 milímetros e depois da chuva é o frio que dá as caras. A máxima para esta quinta-feira é de 24 graus e essa massa de ar frio deve atuar até o final de semana. A meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Sentec, Valesca Fernandes, explica que essa frente fria deve atuar até o final de semana. De acordo com a mais satélite, temos a atuação de uma frente fria sobre o estado do Mato Grosso do Sul, que tem favorecido chuvas. Nas últimas 24 horas, tivemos acumulados em um do novo de 37 milímetros, em Bela Vista 28 milímetros e em Ponta Porã e Itaquiraí 23 milímetros. Nas próximas horas, segue a chuva no estado devido à atuação desta frente fria. E com a passagem da frente fria, ao amanhecer de amanhã, teremos queda nas temperaturas, como observado neste mapa. Observe-se neste mapa que teremos temperaturas baixas, principalmente no sul do estado, entre 10 a 13 graus. Na parte central, entre 15 a 17 graus. Na parte do Bolsão, Pantaneira e Norte, teremos temperaturas entre 18 a 21 graus. E na sexta-feira também segue temperaturas baixas ao amanhecer.